Música Há oito anos, policiais militares mataram 29 pessoas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nesse domingo, um grupo de familiares das vítimas se reuniu em uma caminhada em homenagem aos mortos. O pedido de justiça e paz pode ser visto nas faixas e o som dos fogos de artifício mostram a indignação. Música Entidades de direitos humanos, familiares e amigos das vítimas da chacina da Baixada, como ficou conhecido o crime, organizaram a homenagem. A matança foi a maior já praticada até hoje no Rio, por agentes do Estado. O filho de Luciene foi uma das vítimas. Rafael tinha apenas 17 anos. O sentimento é de impunidade pelo que ainda anda acontecendo, pelo que ainda está acontecendo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Que é essa questão dos termínios de jovens. A gente levanta como bandeira o combate ao extermínio da juventude. Segundo dados no mapa da violência de 2011, dos 49.932 pessoas que sofreram homicídios, 50% eram jovens e dos 50%, 70% eram negros. O percurso realizado aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é uma homenagem aos 29 mortos há 8 anos. Mas mais do que isso, também quer fazer um alerta ao aumento do número de mortos, espalhados por todo o país. Débora veio da Baixada Santista. Depois de perder o filho em 2006, em outra chacina, criou o movimento Mães de Maio. Agora luta para que crimes parecidos não aconteçam mais. O movimento Mães de Maio é o movimento do símbolo da vida. Nós somos as mães. Nós temos a figura de mãe de mulheres que cuidam a vida. No local onde começou a chacina, que seguiu até queimados. Município vizinho a Nova Iguaçu, emoção e mais homenagens. 11 policiais responderam pelos crimes. Cinco foram julgados, quatro condenados e um absolvido. Município vizinho a Nova Iguaçu.